Música Minha irmã, meu irmão, uma vez mais aqui estamos para dedicar um breve tempo à escuta e à meditação da Palavra de Deus. Chegue ao seu coração à luz de Cristo. O Senhor quer iluminar os seus passos com palavras de vida e de verdade. Prepare-se agora para escutá-lo. Fique atento à palavra que será proclamada, mas antes supliquemos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, Vós vos revelastes, Deus da Palavra. Quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo Encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar Vossa Palavra. Derramai em nós o Espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com Vossa Santa Vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar-des de acordo com a vocação que recebestes. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança qual fossem chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos. Age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi Ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, neste dia 21 de setembro, a liturgia da igreja celebra a festa do apóstolo e evangelista São Mateus, identificado como publicano ou cobrador de impostos, também conhecido como Levi. Foi chamado por Jesus enquanto estava na coletoria. Ele até organizou um banquete em sua casa para festejar sua vocação. Seu evangelho é um preciosíssimo documento da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escreveu para a comunidade judaico-cristã. E por isso, há muitas citações das escrituras antigas, como a facilitar o diálogo com os cristãos oriundos do judaísmo. Considera-se que o evangelho por ele escrito, traz a marca de uma igreja fundada sobre a fé de Pedro. Uma igreja chamada a ser sacramento de encontro e de reconciliação entre Israel e as outras nações. Como se trata de uma festa, a liturgia de hoje apresenta leituras próprias. E a primeira é tomada da Carta de São Paulo aos Efésios. É um texto oportuno, se se considera a fidelidade a que o apóstolo e cada discípulo é chamado a pautar sua vida, desde o encontro com o Senhor. Escute como escreve o apóstolo Paulo. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar-des de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A fidelidade à vocação está vinculada ao relacionamento com os irmãos. Ninguém pode tornar-se discípulo de Jesus Cristo e desprezar os irmãos. A vocação comporta sempre uma nova qualidade para as relações com os outros, que passam a ser reconhecidos como irmãos. O fundamento disto está na unidade do corpo de Cristo e da Igreja. Escute as referências trazidas pelo apóstolo São Paulo. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só a esperança a qual fosse chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. A unidade do corpo de Cristo brota da unidade da fonte dos carismas. Assim argumenta São Paulo. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E então entende-se a referência aos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São todos agraciados com os carismas, que estão sustentando a comunidade eclesial. E entre os apóstolos e evangelistas está Mateus, cuja festa hoje celebramos. Mas não nos esqueçamos, a fonte de todos os carismas é Deus, mesmo que por seu Filho e por seu Espírito, capacita cada um para a edificação da Igreja, qual o corpo de Cristo. Vamos conferir as palavras de São Paulo? Assim ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Cabe-nos suplicar ao Senhor que saibamos reconhecer nossa vocação e nos empenhemos em caminhar em sintonia com os dons recebidos. São Mateus, rogue a Deus por nós. Oremos Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a Palavra Sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua comunidade, sobre sua família. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.